A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo sobre a mediunidade, estudo básico de mediunidade. Utilizando o Livro dos Médiuns, a apostila de mediunidade da Federação Espírita e outras obras espíritas. Nós temos como base o Livro dos Médiuns, da nossa doutrina dos Espíritos. Então, nós vamos, inicialmente, fazer uma prece e elevando nosso pensamento, pedindo ao Mestre Jesus que esteja sempre presente conosco, os bons espíritos, nos intuindo para o bem, para que possamos fazer um bom estudo com o espírito da letra e que possamos todos seguir sempre nesse direcionamento que a espiritualidade nos traz no rumo do caminho do bem. Que assim seja. Então, podemos iniciar agora o nosso estudo. Nosso estudo básico de mediunidade, esse volume 4. Agora, nós estamos com um novo tema, o tema 21, intuição, inspiração e pressentimentos. O nosso estudo de hoje, da aula 56, somos médiuns. Então, iniciamos aqui falando que a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito. Nós sabemos que todos somos espíritos. Nosso plano verdadeiro é o plano espiritual. Nós estamos aqui encarnados, fazendo esse trabalho evolutivo que todo espírito, todo ser precisa fazer, precisa passar. Nós já passamos pelos mundos primitivos, agora estamos em provas e expiações e tentando alcançar o rumo da regeneração. Então, conforme Kardec colocou aqui para todos nós, de que a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito, é porque nós já estudamos antes com relação com a nossa própria fase evolutiva em que nos encontramos. E que depende também da nossa moral, não é verdade? Então, trazendo aqui, hoje, dentro do livro dos médiuns, No capítulo 15, nós vamos ler aqui para vocês uma parte que Kardec nos alerta para fazermos uma comparação. Então, ele diz o seguinte, Então, o que ele quer dizer aqui é que para nós que não compreendemos muito bem de música, ou não conhecemos tal instrumento, todos os violinos são iguais, não é verdade? Assim, nós vemos uma população muito grande, uma quantidade muito de pessoas, aglomerado de pessoas, nas ruas, nós vamos dizer, ali são todos seres humanos. Mas não estaremos olhando para cada um deles. E aqui, Kardec está chamando a atenção nessa comparação. Para quem não conhece, quem não se integra sobre cada indivíduo, não vai ter o mesmo pensamento que aquele que conhece bem. Então, nesse caso aqui, ele está dando exemplo com o violino, que, para muitos, não irão identificar se são bons instrumentos ou não. Então, nós temos aqui um músico muito hábil, vai levar a escolher a uns e rejeitar a outros. E ele diz mais aqui, Matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns. Em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas, o Espírito preferirá um ou outro conforme o gênero de comunicação que queira transmitir. Está no livro dos médiuns, capítulo 15. Então, entendendo melhor isso aqui, ele está dizendo que se você tem dois, três, quatro ou mais médiuns, na casa espírita. Nós sabemos que cada um é um só, cada um é uma individualidade, você tem cada ser com seus problemas pessoais, sociais, com a sua ascensão moral, cada um vai estar num nível moral diferente do outro. Não estão todos nivelados, apesar de parecerem nivelados, porque todos ali são os médios da casa espírita, frequentaram os mesmos cursos, podem estar nivelados no estudo, do conhecimento da doutrina, da participação, de muitas atividades dentro da casa espírita, mas, moralmente, espiritualmente, cada um é um só. E os espíritos que virão para se comunicar, eles também fazem essa escolha, que vai de acordo com sintonia, com o nível de moral que cada um possui. Fato esse que nós já vimos em estudo passado, algumas características importantes de uma reunião mediúnica, em que o mentor da casa, que era um espírito mais elevado, teve que se submeter ao contato de pele espírita a pele espírita, com o médium, que não era muito evoluído moralmente. Então, para ele, foi um sacrifício ter que se rebaixar, vamos dizer assim, ter que chegar àquela vibração do médium, que era uma vibração muito mais baixa, muito inferior à da moral daquele mentor da casa. Nós vimos isso com o Manuel Filomeno de Miranda, num relato. Então, qual a causa primária da inspiração? E Kardec coloca lá a resposta dos espíritos. O espírito se comunica pelo pensamento. Olha, nós estamos aqui, nesse estudo de hoje, falando aqui que todos somos médiums. Nós estamos tentando identificar, então, se nos enquadramos em alguma dessas definições aí que os espíritos colocam para nós. Então, a primeira é essa aqui. Qual a causa primária da inspiração? O espírito se comunica pelo pensamento. Todos nós pensamos, não paramos de pensar, nem um minuto sequer. A segunda, a revelação das grandes coisas não é que constitui o objetivo único da inspiração? Olha como é que Kardec, ele vai pesquisando, pesquisando, para que os espíritos nos esclareçam melhor. E eles respondem, a inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Então, a comunicação não é para grandes revelações. Muitos que começam, às vezes, na psicografia, pelo orgulho, pela vaidade, começam a achar que tudo que estão recebendo são coisas grandes, revelações importantíssimas. quando, na verdade, nós já até comentamos aqui, a Ivone do Amaral Pereira, ela escreveu, psicografou muita coisa, tinha um baú cheio, e os espíritos mandaram ela queimar tudo. Falar, agora nós vamos começar. com o Divaldo aconteceu também. sempre existe um período de treinamento, de aprendizagem, vamos dizer assim. Então, nós temos que tomar cuidado com o orgulho. Então, por exemplo, queres ir a alguma parte? Uma voz secreta te diz que não faças. Muitas das vezes a gente escuta isso. Por que correrá esse perigo? Então, não vai. Você, às vezes, quer... Não é? Às vezes, você nem escuta a voz, mas tem aquele pressentimento. Olha, eu ia sair agora, mas não estou me sentindo muito bem, estou sentindo alguma coisa que está me impedindo de sair. Pode ser uma dessas inspirações. Uma dessas, né? Ele diz aqui, ou então te diz que faça uma coisa em que não pensavas. Pode ocorrer também. É a inspiração. Poucas pessoas vão que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. E os espíritos aqui têm razão. Por quê? Você prestar atenção desde o início do dia até o final daquele dia. Presta atenção naquilo que você pensou, nas circunstâncias que ocorreram durante o dia. Veja se não teve algum tipo de inspiração. Com certeza. Ou através de uma música. É sempre pelo pensamento. Conforme ele diz ali, o espírito se comunica pelo pensamento. O que nós temos mais aqui? Ele pergunta Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médiuns? Olha que questionamento importante que Kardec nos traz. E os espíritos respondem. Porquanto, nesses momentos, a alma se lhes torna mais livre e como que desprendida da matéria. Recobra uma parte de suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. E isso me faz recordar Chico, Divaldo. O Chico, nós podemos, aqueles que já assistiram o programa Pinga Fogo daquela época, vocês vão notar que sempre que ele ia fazer uma psicografia, ele pedia para colocar uma música. Uma música clássica. O Divaldo mesmo já comentou isso, que alguns espíritos gostavam de determinadas músicas, porque o faziam se libertar. Ele mesmo estava contando. Ele colocava uma música clássica que o espírito gostava muito e ele depois se desprendia do corpo, deixava ali o espírito psicografando e ele sentava em algum lugar próximo e ficava observando e ouvindo a música que ele colocou. Então, a música serve também para essa inspiração. Conforme ele perguntou lá no início, qual a causa primária da inspiração? Porque o espírito se comunica pelo pensamento. Então, nós chegamos aqui num ponto do pressentimento. Então, ele escreve aqui, médios de pressentimentos. Porque nós viemos falando de pensamento, de intuição. Mas e esse pressentimento que muitas pessoas têm? Ah, e Kardec classificou aqui, ó, médios de pressentimentos. Vamos ver aqui no livro dos médios, capítulo 14, item 1, 8, 4. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Então, temos que tomar cuidado. Outro dia nós estávamos estudando aqui sobre os falsos profetas, né? Que profetizar é ver algo também do futuro. Temos que tomar cuidado com esses médios de pressentimentos. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista. Que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes, também resultado de comunicações ocultas. E, sobretudo, neste caso, é que se pode dar àqueles que delas são dotados o nome de médios de pressentimentos. Que constituem uma variedade de médios inspirados. Olha que coisa interessante. Continua sendo aquela inspiração através do pensamento. Esse médio de pressentimento. Vamos fazer aqui uma ideiazinha mais ou menos, para que a gente possa entender melhor. Vamos supor que você conheça determinada pessoa que saiu para caminhar, vamos dizer assim, saiu para caminhar e pegou uma estrada, onde tem uma curva muito acentuada. Tinha um carro enguiçado ali. E a pessoa, ela é um médio de pressentimento. O espírito que tem, o espírito desencarnado, que tem uma visão maior de onde está aquele amigo dele ali, encarnado. Percebe que vem um caminhão muito grande, acelerado lá, que não está vendo o carro enguiçado naquela curva. E transmite para ele, olha, avisa para sair daí, as pessoas saindo daí, que vem um caminhão e vai bater, vai destruir tudo. Senão, eles vão morrer. E ele vai ali a tempo e avisa. Se as pessoas acreditarem, vão sair. Se não acreditarem, acharem que ele é maluco. Porque às vezes, no mundo de hoje, acontece isso. E esse doido aqui está me perturbando. Estou trocando pneu, me deixa trocar meu pneu aqui. E pode não acreditar, ou pode ficar com medo, porque realmente já viu onde o carro está parado, que é um local perigoso, extremamente perigoso, e sai. Então, o pressentimento do futuro vai falar, mas como ele viu o futuro, que o caminhão viria se ele não está vendo o caminhão? Mas o médium, através do pensamento, ele recebeu a comunicação de um espírito, que está em uma posição superior à dele. Tem uma visão privilegiada, vamos dizer assim. Ou então, conforme ele colocou aqui, o fenômeno de dupla vista, em que o próprio espírito do médium ampliou a sua visão numa situação dessa de perigo e conseguiu enxergar algo que poderia acontecer. Talvez não consiga traduzir corretamente para o seu entendimento ali na hora, mas sabe que é algo perigoso, que ele deve abandonar aquele local, vamos dizer assim. Então, nós temos esses pressentimentos também como uma intuição vaga de coisas futuras. Nós temos que tomar cuidado, porque se tivermos muito isso, temos que tomar cuidado para não acabarmos sendo aí, de nos desviarmos do verdadeiro objetivo da doutrina, de seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, de respeitar a si próprio e as outras pessoas. Nós não podemos esquecer disso. Então, lá no livro dos médios, capítulo 15, ele também fala aqui, olha, para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Olha a moral novamente aí. Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável, que lhe é um bom instrumento. Olha o médium aí. Com a moral elevada, para que ele possa receber uma comunicação elevada. Para que queira transmiti-la, é necessário que se faça, que o fim visado lhe convenha. Então, não podemos, temos que tomar cuidado, porque muito do que sopra nos nossos ouvidos, como nós somos ainda espíritos, atrasados em provas e expiações. Não adianta querer se fazer de santo, como se dizia antigamente, minha avó falava, cuidado com o santo do pau oco, porque não tem nada dentro de bom. É só por fora, o lobo vestido de ovelha. Nós temos várias expressões. Então, temos que tomar cuidado conosco mesmo. O que nós estamos pensando? Tem a ver com orgulho? Com vaidade? Queremos aparecer? Queremos que alguém note que nós temos algum poder ou alguma... Alguma dessas qualidades aí que podem nos tornar bons, mas que ainda não somos, né? Temos que tomar cuidado. Então, eu tenho aqui um resumo falando sobre a diversidade dos médios e como suas habilidades variam em intensidade. Então, vamos ver nessa classificação, essa análise aqui, que eu coloquei aqui para que a gente possa entender melhor. Então, primeiro, essa variedade de médios e graus de intensidade, porque são muitos. Então, existem uma grande variedade de médios. Isso é o que a gente pode notar se a gente começar a perceber, pensar sobre essa situação. Que cada um com diferentes habilidades, lembra? Cada um é um só, é um ser, é um indivíduo. Então, essas habilidades, elas podem ser mais ou menos intensas. Vai depender de cada um de nós. Alguns médios apresentam apenas nuances, matizes, enquanto outros têm habilidades mais marcantes. Então, você pode ter apenas inspirações, pensamentos únicos, seus. Mas você também pode ter habilidades, como dupla vista, como psicografia, psicofonia. E outros que a gente já estudou aí, que a gente já viu e tem no livro dos médios. Você pode pesquisar lá também. Outro fato, outro ponto importante, analisando, que a gente pode observar, que é o domínio da faculdade. Embora o médio possa ter várias aptidões, haverá sempre uma dominante. É o caso do Chico Xavier. A predominante dele é a psicografia, mas ele fazia psicofonia, ele tinha dupla vista. Ele podia estar em outro lugar ao mesmo tempo, se transferia, saia do corpo. Ele tinha várias habilidades, mas a principal dele, ele cultivou, que foi a psicografia. Ele pediu também, em certa época, o Emmanuel, o auxílio, o Emmanuel e outros espíritos deram auxílio a ele, para a psicofonia, que tem um trabalho muito bonito aí, que, se não me engano, acho que foi o Oceano Vieira de Mello, que organizou as vozes do grande além. Então, é outra habilidade que ele acabou desenvolvendo, mas foi muito curta, vamos dizer assim, dentro do período todo de mediunidade dele, de faculdade, trabalhando com a psicografia, escrevendo os livros. Então, eu ainda vi que é como se cada médio tivesse uma especialização dentro das suas faculdades mediúnicas. Às vezes, a gente vê aí, dentro da sociedade também, pessoas que querem fazer de tudo, ou faz tudo, multitarefa, que a gente chama em inglês, multitask. Eu confesso que eu também já passei por uma situação dessa, que eu tenho formação em várias áreas. Mas a área que eu mais tenho experiência é a área da eletrônica. Então, eu acabo me voltando, mas eu fiquei uma grande fase com programação, com banco de dados, com análise de dados. Fiquei um bom tempo com partes de laboratórios, de pesquisas. Mas o que mais eu tenho da minha formação, com mais experiência, com mais prática, com mais domínio na eletrônica. Então, assim também com o médium. O médium, ele pode não ser apenas da psicografia, ele pode ser da psicofonia, pode ser da dupla vista, pode ter várias, mas que ele desenvolva aquela que é melhor. Então, a cultivo das faculdades. Pensando nisso, eu fui ver esse ponto também. Somos contra forçar o desenvolvimento de uma faculdade que o médium não possui naturalmente. Por que você vai forçar uma coisa se você já tem um trabalho para fazer naquela outra, que você já tem experiência e vai acertar quase que 100% das vezes? Por que você vai correr risco de atravessar uma ponte que não está muito bem firme? Então, olha, em vez disso, o foco deve ser nas habilidades que já existem, que são os germes que você possui. Tentar desenvolver outras faculdades pode ser ineficaz e até enfraquecer as habilidades naturais. Então, quando o Chico pediu lá a psicografia, foi com muita cautela. Nós vemos que tem um trabalho na psicofonia dele ali. Emmanuel e outros espíritos, até o irmão dele que já havia falecido, também está ali presente auxiliando o espírito do Chico. Eles colocam o espírito do Chico para dormir, retiram ele. Ele até comenta isso, retira ele a uma certa distância do corpo físico para que o outro espírito possa chegar, fazer o trabalho que precisa, utilizando aquela área do cérebro ali. Lembra, nós já vimos através da glândula pineal e a área da voz. E aí ele consegue falar e dar a mensagem. Modifica até o sotaque da voz do Chico, às vezes fica um pouco mais grossa, mais aguda, mais grave. Modifica o tom da voz, a tonalidade. Fica com sotaque de outra língua e passa a mensagem. Então, tem que tomar cuidado para você não enfraquecer. Por exemplo, ele tomou todo esse cuidado ali, os espíritos protegeram o corpo dele, o aparelho mediúnico, vamos dizer assim, para ele não perder a psicografia, que foi a principal. Olha quantos livros maravilhosos ele trouxe. Então, como eu falei, botei ali, perda de tempo e enfraquecimento. Se você tentar desenvolver algo que não está naturalmente presente, pode enfraquecer as habilidades genuínas. Então, nós temos aqui que, em resumo, veja a importância de reconhecer nossas aptidões naturais e cultivá-las. Não devemos nos dispersar em busca de algo que não faz parte de nossa essência mediúnica. Afinal, como dizem, todos somos médios. Então, para que você vai mexer com o time que está ganhando? A não ser que seja necessário. No caso do Chico, foi necessário, precisava daquela psicofonia. Era o tempo, era a necessidade. Naquela época ali, foi necessário ele desenvolver mais uma faculdade. Mas com o auxílio de bons espíritos. Veja, Emmanuel não é um espírito qualquer. Ele estava ali assessorando. Nós já estudamos isso. Na aula passada e na retrasada, nós vimos que podemos até causar um problema no nosso organismo, se não tivermos todo o cuidado necessário. Então, tem uma mensagem aqui de Sócrates, está lá no livro dos médios, que é muito importante. Que ele diz o seguinte. Quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, está, esta, se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se a sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de todo, nada de bom obterá. Notar, de passagem, que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa. Lembra? Falei orgulho. Que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam os presunçosos, que se tornam, então, joguete dos mentirosos. E, infelizmente, não é raro verem-se médios que, não contentes com os dons que receberam, aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, capazes de tornarem notados. Eles querem aparecer por causa do orgulho. Então, essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de ser médios seguros. Sócrates. Então, é um cuidado que nós devemos ter. Até mesmo se nós somos apenas aqueles que temos alguns pensamentos, algumas inspirações, e não nos vem à tona a psicografia, a psicofonia, a dupla vista, não vem nada disso, não devemos insistir naquilo que não possuímos. Ah, por orgulho, por vaidade, eu quero psicografar, eu quero. Não. Então, toma cuidado, porque você pode cair no joguete dos espíritos atrasados, não é mesmo? Sócrates já traz aqui. Agora, nós vamos entrar aqui num assunto muito importante que está no livro dos médios, capítulo 19, o item 223, que fala do médium na comunicação espírita. São questões que são importantes para que a gente possa conhecer melhor até a nós mesmos. Será que nós somos médios? Será que nós temos alguma faculdade? Então, Kardec pergunta aos espíritos, no momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? É bom a gente saber sobre isso. E os espíritos respondem, está às vezes num estado mais ou menos acentuado de crise. Olha só, não é um estado muito normal. Então, é o que o fadiga, deixa cansado, e é por isso que necessita de repouso, que suas energias precisam ser renovadas, precisam do repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal, não difere muito, mas é um estado de crise. Sobretudo, se se trata de médios escreventes. Então, os médios escreventes, muitas das vezes, estão em um estado quase que normal. Pelo que ele diz aqui. Vamos ver se tem outra? Tem. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado? Opa! Então, será que pode ser animismo? Que nem nós vimos, nós temos na própria codificação, mensagens de Galileu Galilei, que foi dada por Camille Flamalion, que nós sabemos que era o próprio reencarnado, como Camille. Então, ele responde aqui, a alma do médio pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na Terra. Eles, então, vos falam como espíritos e não como os homens? Por que não se havia de dar o mesmo com o médium? Então, nós temos na Revista Espírita, que é o Laboratório de Kardec, alguns exemplos disso. Se vocês pesquisarem, quem tem Revista Espírita, ou até mesmo naquele site do nep.brasil.org, que eu citei para vocês, ali vocês podem pesquisar. Aparecem partes da Revista Espírita com os assuntos. Se você pesquisar sobre isso, você vai ver que tem mensagens, psicografias ou comunicações, através de psicofonia, Kardec fazendo o experimento ali, e descobre que o espírito que está comunicando é de alguém que está dormindo, que saiu do corpo e foi lá dar comunicação. Não conhece muito do plano espiritual, conhece mais do plano material. Kardec foi descobrindo essas coisas. Por isso que ele faz essas questões aos espíritos. Será que temos mais outras? Temos aqui, olha. Não parece que essa explicação confirma a opinião daqueles que entendem de todas as comunicações que provém do espírito do médium, e não do espírito estranho? Então, ele está falando que algumas comunicações podem vir, então, do espírito do médium, que seria o próprio animismo. Então, como é que você vai saber isso? E os espíritos respondem aqui. O que assim pensam, só erram em dar caráter absoluto à opinião que o sustenta. Porque é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não há razão para que os outros não atuem igualmente para o seu intermédio. Então, não quer dizer que o espírito do médium teve aquele problema de animismo ali, de ter uma mensagem que é o que ele estava querendo, que ele estava pensando, que ele vai deixar de ser um médium que traz mensagens de outros espíritos. Então, se você trabalha no centro espírita com espíritos sofredores, se você está ali fazendo um trabalho de auxílio, de primeiros socorros, vamos dizer assim, entre aspas, porque tem muito espírito precisando de ajuda, de conversa, de terapia, do amor. Precisa. São espíritos atrasados. Você não vai receber nenhum espírito evoluído ali com problemas para serem resolvidos. Só vai receber espíritos iguais a você ou inferiores que estão ali perdidos, precisando de uma conversa amiga, de entender o que está acontecendo, muitas das vezes, e precisa de auxílio. Não quer dizer que se você andou recebendo mensagens suas mesmo, de animismo, não quer dizer que você vai ter que parar esse trabalho. não faz sentido. É por isso que ele, porém, ali, não é razão para que outros não atuem igualmente para o seu intermédio. Ele é médium escrevente, médium psicógrafo, vai continuar sendo, não vai perder essa... essa habilidade, conforme nós vimos lá, ele não está tentando desenvolver outra e correndo risco de perder aquela. Não é isso. O animismo ocorre quase que sempre. se não em trechos da mensagem, pode ocorrer na mensagem inteira, conforme o Divaldo, certa vez, ele foi visitar um centro espírita, insistiram tanto, já comentei isso em outro estudo aí, insistiram tanto na participação dele de uma reunião mediúnica, ele não queria, ele falou, olha, eu não tenho esse costume, eu estou visitando o centro somente para dar a palestra, mas era amigo dele, insistiu tanto, o presidente do centro, colocou ele, né? E acabou que o Divaldo, no final da reunião mediúnica, o presidente do centro perguntou a ele, falou assim, e gostou da minha psicografia, da minha atuação lá, meu espírito agiu direitinho, ele, olha, você vai me desculpar, mas foi tudo o animismo seu, não tinha espírito nenhum ali comunicando, a não ser o seu próprio. E falando aquilo que você estava com vontade de falar, pelo seu orgulho, porque você queria que eu estivesse ali presente. Então, isso pode acontecer, somos espíritos atrasados de provas e expiações. Terceiro, mais uma aqui, como distinguir se o espírito que responde é do médium ou de outro? Uma questão importante, Kardec colocou. Vamos ver o que os espíritos responderam? pela natureza das comunicações. Ali, nesse caso que eu falei do Divaldo, tinha o Divaldo ali para ver que não tinha espírito nenhum se comunicando, a não ser o próprio espírito do médium. Mas e quando não tem? Como é que a gente vai fazer isso? Ele fala aqui, olha, vê a natureza do que foi passado ali. Estuda a circunstância, a linguagem para distinguir, vê se não parece com o que você poderia ter dito. não é o jeito de você falar, de você escrever as coisas, vê se não é. Se você mesmo não poderia ter falado aquilo ali. Se não está, aquilo já estava na sua mente, no seu dia a dia. No estado de sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta. Então, por que então se encontra mais livre? E no estado normal é mais difícil. Então, aliás, as respostas que se lhe dão podem atribuir de modo algum. Isso porque é que te digo. Estuda e observa. Então, conforme nós analisamos às vezes o que uma outra pessoa está falando, por exemplo, eu estou aqui lendo, falando, comentando e você ouvindo e pode estar analisando. Será que ele está falando coisa coerente, coisa com coisa, está dentro da doutrina, está fora da doutrina? Conforme a gente faz essas análises, vai ter que fazer também com as mensagens que os espíritos nos mandam. Ele está dando esse alerta aqui. E aí você vai identificar se ela é sua. Então, tem uma nota aqui. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo de que ela é apenas o eco. Ou mesmo verifica com os médiuns. Então, quando eu leio algo aqui no livro dos médiuns, não é meu, é do livro dos médiuns. Quando eu faço algum comentário com relação ao que eu li, é meu. E é fácil de perceber isso. que muitas vezes a gente faz comentário, às vezes indevido, comentário errado. Nós somos seres humanos ainda imperfeitos. Estamos aprendendo, eu estou aprendendo. Por isso que eu falo com vocês, no final, anotem as referências, os livros, os capítulos, aonde pesquisar e verifiquem. Façam lá um estudo, façam anotações. De repente, eu falei alguma coisa errada aqui. Posso ter me enganado. a sétima. O espírito encarnado do médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos. Olha aí, é claro que exerce. E os espíritos respondem. Exerce. Porquanto, se esses não lhes são simpáticos, pode lhe alterar-lhes até as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos autores das respostas. Constitui-se apenas em mal. Intérprete. Então, você não vai influenciar o espírito que está dando comunicação. Você vai influenciar a comunicação que você está escrevendo ali, está colocando, que o espírito mandou. O Chico mesmo, sem maldade nenhuma, colocava mamãezinha, mamãezinha. Às vezes, as mãezinhas falam mas meu filho nunca me chamou de mamãezinha. Mas é o carinho do Chico. Era o carinho. Mamãezinha. Mas aí, via no corpo da mensagem informações importantes que só o espírito poderia ter dado naquelas cartas. E isso acontece muito. A Ivone do Amaral Pereira, ela teve, ela não estava conseguindo psicografar o Tostói. E aí, o espírito, acho que foi com o Tostói mesmo. Eu sei que o espírito levou ela em espírito para ela recordar que ela já tinha vivido na Rússia em vida passada. E aí, ela começou a compreender melhor, a sentir melhor a mensagem, as imagens que chegavam até o seu cérebro. E ela traduzia aquilo melhor de uma forma escrita mais adequada que o espírito aceitou. se não, ela não ia conseguir fazer a psicografia. Mas ele tinha certeza que ela ia conseguir. Se não, você tem um aparelho mediúnico bom e tem a personalidade que vai, mesmo com o seu um pouco de animismo, vai conseguir tratar a mensagem. Então, eu tenho uma observação importante aqui que está dentro do próprio Livro dos Médiuns. Então, nós vamos ver aqui, não é, não sou eu falando, quer dizer, eu estou apenas reproduzindo, não foi eu que escrevi isso, estou apenas reproduzindo. E aí é fácil de distinguir. Olha o que Kardec diz, o papel que desempenha o médium, há aí uma lei que ainda não apanhaste. Lembre-se de que para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado que toma ao médium para animar momentaneamente à mesa a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Pois bem, compreende igualmente que para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente e que esse intermediário é o espírito do médium. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia, momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Então, jamais um corpo inerte for inteligente. é pois o espírito do médium quem recebe sem que saiba o pensamento e o transmite sucessivamente com auxílio de diversos intermediários. Então, sempre haverá algum animismo. É isso que nós estamos entendendo aqui. E terminando, eu coloquei aqui que a moralização de um espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e expediente, não estando o médium em estado de o fazer, constitui frequentemente meio muito eficaz. Então, a moral, mais uma vez, mandando nessa escala espírita, nas comunicações do médium, ele não vai conseguir obter comunicações de grandes, importantes mensagens, às vezes, por causa do seu orgulho, porque a sua moral não está muito... Se a moral estiver elevada, você não vai ter orgulho. Aí vai ser um Chico, vai ser um Divaldo, trazendo mensagens importantes para a gente aí. Mas nós não somos, então vamos nos contentar em sermos o socorrista desses espíritos sofredores, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de nós mesmos. E olha a referência aí, terminando. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. E tem um item em 223. Façam seus estudos, façam a pesquisa. Não deixe a preguiça tomar conta. Tem muitos que às vezes falam assim, eu não tenho tempo de estudar. Tem sim, cinco, dez minutos que você faça uma leitura para você ir acostumando o seu cérebro com a leitura, com aquelas mensagens. Assiste Divaldo, assiste Alteixeira, você tem muitos palestrantes no YouTube que você pode assistir palestrantes importantes que vão lhe auxiliar também. Pesquisa lá naquele site que eu falei do NEP, NEP.brasil.org NEP Search. Você vai conseguir. Não desiste não. Vai lendo aos poucos que você vai tomando gosto e daqui a pouquinho quando você ver você está lendo a obra toda. Ok? Então, que o Mestre Jesus esteja iluminando seus corações e até a próxima. Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Amém. Amém.